Estas pedras É muito bom Ó Fernandina, olha a filmagem Eu nunca mais te digo nada, Manel Tu metes numa barulho com ela Eu não falei com ela Ela é que inventa Ela é que inventa, ela inventou Eu não estive consigo hoje Para a próxima vim que pegam o baixo Na próxima não avisa Eu venho sem boletas Ela leva a ambulancia Ainda não mostrou os dias de pés Eu ia arranjar A próxima não é com a ambulancia É que você não pode correr Eu tiro o meu Mas era com o meu bracinho Ó, cura-me só da perna A próxima vai ser 5 simuletas Eu acho que estou com vontade de comer um peso Como é que estão? Estão fichinhos? Eu tenho uma barulha Ai Posso ver um? Eu tenho uma barulha Eu tenho uma barulha Eu estou a fazer para cá Eu tenho para cá fora Hã? Eu não vou dar só Se você ver Oh, esta senhora, não sou eu. 50 cêntimos. E posso lavar aí? Não tenho onde lavar. É uma casa sem água aqui. Está lá fora, não é? Exatamente. É uma vinha? Claro. Vou lavar, que é a venda do calice. Para ele se acargar. Aí por cima? Sim. Ótimo. Está bom. Você vai pagar a cena? Muito. Obrigada. Merci. Merci. Nós temos aqui. É uma venda. Você fazia com a cena? É uma venda. É um santo. Não é uma venda. É um santo. É uma venda. É uma venda. 50 a 100 anos, se fosse agente, era o primeiro ou o primeiro ou o meu.